Olá, muito bom dia pra você. Feliz quarta-feira, graças a Deus, mais um dia feliz, um dia abençoado que nós temos pra crescer, pra avançar, pra ter um dia poderoso, pra nos aproximarmos mais do Senhor, pra sermos os melhores na nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade, em nome de Jesus. Você sabe, quarta e quinta-feira, o nosso projeto Casa Firme e um dia abençoado, dois dias, 25 horas aí de trabalho, de oração, de busca, de ensino, cada culto, um tema específico pra que a sua família seja uma casa estruturada, uma casa firme no Senhor, em nome de Jesus. E domingo nós damos início aos nossos 52 dias para a restauração da sua vida, então faça com seriedade, busque a Deus, esteja no templo, você que realmente tem uma igreja perto, não é nem na sua cidade, às vezes é perto da sua cidade mesmo, então vai. Tem gente que viaja pra ir no restaurante, pra ir visitar um parente, alguma coisa, então busca a Deus, deixa a Deus te honrar, deixa a Deus te abençoar, deixa a Ele ver a sua dedicação, o seu esforço, então busca a Deus, faça corretamente e que Deus vai te recompensar grandemente em nome de Jesus, amém? Eu quero ler pra você aqui, ó, a nossa mensagem de Lucas 22, 42, que diz assim, ó, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, entretanto não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus, neste momento, Ele estava lá no Getsemo, Ele estava aflito, Ele fala assim, se possível, passa de mim, Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então, o Senhor busca pessoas assim, que fazem o que tem que ser feito, que não estão preocupadas com o preço daquilo, quanto vai custar, o que vai me exigir pra que aquele resultado seja atingido. Então Deus busca pessoas disponíveis, dispostas a pagar um preço por algo muito maior. Então, muitas vezes a palavra vem vindo pra que você transforme o seu dia a dia, pra que você mude a sua conduta, o seu caráter, a sua maneira de se relacionar com o Senhor, a sua maneira de ser como homem, como mulher, pra parar de ser estúpido, ignorante, parar de ser uma pessoa carnal, parar de ser uma pessoa ainda envolvida com muitas coisas, vivendo de passado, tendo uma mente fechada ainda, um coração cheio de coisas ruins, negativas, e Ele quer que nós venhamos a subir de nível, ir pra um outro nível. Então, é isso que Deus espera de nós. Não adianta a gente ficar fugindo de responsabilidade, não adianta a gente ficar fugindo de problemas, não adianta a gente ficar fugindo de enfrentamentos, não adianta. Ele quer um povo que faça o que é necessário. O Senhor Jesus até pediu, assim, se possível, passa de mim, Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E é isso que Deus espera. Que nós não venhamos a ter uma vida assim, egoístas, mas que você venha olhar pro Senhor e falar assim, meu Deus, isso tá doendo, isso é difícil pra mim, isso dói na minha carne. É perdoar essa pessoa, fazer me submeter a essa situação. É complicado, mas se eu sei que isso vai ser bom pra mim, se eu sei que o Senhor vai se agradar de mim, eu vou fazer o que é necessário. Eu vou quebrar essa barreira, eu vou romper o que eu tiver que eu romper, eu não vou mais ficar vivendo assim, eu não quero mais esse estilo de vida só fazendo aquilo que é gostoso pra minha carne, só vivendo num mundo quentinho, só vivendo debaixo da coberta, só vivendo na facilidade, só vivendo pela conveniência. Não, eu quero fazer a sua vontade. Eu quero crescer. Eu quero renunciar a esses desejos errados, essa personalidade cheia de vícios, cheia de situações erradas na minha vida, que eu fui habituando a ser, a viver, a falar, a pensar. Não, eu não quero mais isso, eu quero ser uma nova pessoa. Que não seja feita mais a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Que quando eu vejo na palavra, a palavra me confronta e eu mude. Não simplesmente eu ouço a palavra e ignoro a palavra, porque isso me endurece. Isso nos endurece. Quando a gente escuta a palavra e ignora, a próxima vez que aquela palavra vier, não vai ter mais o mesmo peso, não vai ter mais a mesma importância. Aquilo não vai mais mexer comigo como mexeu da primeira vez. Por isso que a gente não pode perder tempo na vida. Porque tempo é um recurso escasso, valioso, ele não volta mais. Cada dia que você perde na sua vida, com barreira dentro de casa, brigando com as pessoas, não se relacionando direito com Deus, só comendo pão de dores, trabalha, 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 só busca pelas coisas erradas. Não busca primeiramente o Senhor, o relacionamento com o Senhor, para que Ele te abençoe nas demais áreas, mas fica lá, batendo em ferro frio, dando morro em ponta de faca, buscando da maneira errada, da maneira difícil. Não, a gente tem que aprender, a gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer, a gente tem que ouvir a palavra, entender. Lá, na palavra, tem todas as respostas para nós. Tem todos os caminhos de sucesso para nós, e os de insucesso, os de derrota também. Então a gente tem que aprender, que como diz na palavra, tudo foi feito para que fosse exemplo para nós, para que nós viéssemos a aprender. Então que não seja feita a minha vontade, aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero, aquilo que a minha carne está pedindo, mas que seja feita a vontade do Senhor. Então, para de fugir. Para de fugir de responsabilidade, para de fugir de enfrentamentos, para de fugir, de perdoar, de quebrar uma barreira. Faça o que tem que ser feito, faça a vontade do Senhor, deixa Ele te abençoar, que seja feita a sua vontade, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, na sua presença, e eu peço, meu Deus, que o Senhor venha derramar sobre nós, essa graça, meu Deus, uma dose extra, meu Deus, dessa graça, que o Senhor venha nos favorecer, meu Deus, e que cada um tome decisões, porque o Senhor sempre está nos ajudando, meu Deus, sempre está nos apoiando, mas nós precisamos tomar decisões na vida, nós precisamos parar de enrolar, meu Deus, de procrastinar, temos que parar de ficar vivendo de passado, vivendo de orgulho, arruinando a nossa vida, meu Deus, com escolhas erradas, nós precisamos do Senhor, meu Deus amado, ajuda cada um de nós, para que haja, meu Deus, um despertamento, que venhamos a quebrar as barreiras com as pessoas, venhamos a nos relacionar de verdade com o Senhor, sem brincar, meu Deus, sem sermos apenas religiosos, frequentadores de igreja, meu Pai, não, nós precisamos marcar, meu Deus, nós precisamos ser exemplo, por onde nós passamos, nós queremos ser vitoriosos, meu Deus, e nós só seremos vitoriosos, fazendo a sua vontade, não a nossa vontade, a nossa vontade, só nos leva para coisas erradas, mas a sua vontade nos conduz a vida, nos conduz a uma vida gloriosa, poderosa, uma vida cheia de respostas, vitórias, vitórias, conquistas, meu Deus, sucesso, é isso, meu Deus, que nós queremos, fazer a sua vontade, Senhor, então que nós não venhamos a medir o custo, mas o benefício, nós não venhamos a pensar, meu Deus, no caminho, mas no nosso alvo, meu Pai, em nome de Jesus, seja com cada um de nós, meu Deus, que cada um se ajude, cada um tome decisões, e tome uma providência na própria vida, em nome de Jesus, meu Deus, muito obrigado Pai, amém, amém, e amém, graças a Deus, você saia neste dia, já disposto a fazer a vontade do Senhor, você sentir alguma coisa, pensar uma coisa, que não seja a sua vontade, mas a vontade do Pai, e aí sim, Ele vai te dar graça, força para você superar, tudo que você precisa, em nome de Jesus, amém, fique com Deus, e se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã. Dia 4 de junho, às 9 horas, início do propósito de fé, dos 52 dias, para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor, o muro ficou pronto, em 52 dias, quando todos os nossos inimigos, souberam disso, todas as nações vizinhas, ficaram atemorizadas, e com orgulho ferido, pois perceberam, que essa obra, havia sido executada, com a ajuda de nosso Deus, o que precisa ser restaurado, em sua vida, a família, as finanças, a saúde, a vida espiritual, o Ministério Mudança de Vida, dará, a grande largada de fé, pelo clamor, da restauração, da sua vida, 52 dias de fé, perseverança, de busca, e clamor, ao Deus vivo, pela restauração, da vida, de todo aquele que crê, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto